Oi, oi gente! Vamos a mais um vídeo aula hoje. Com a Páscoa chegando a gente só pensa em chocolate. Então vamos fazer pirulitos bem gostosos de chocolate, que também é ótimo para a festa de aniversário infantil. Olha que legal que nós vamos aprender a fazer. Muito fácil e é uma delícia! Então vamos ver todos os ingredientes que nós vamos precisar. Vamos precisar de paleta de picolé, o biscoito da sua preferência e também vamos precisar de barra de chocolate. Você vai precisar raspar a barra de chocolate ou você também pode picar ela se você preferir. Depois você vai colocar em um recipiente de vidro ou você vai levar ao banho-maria ou você vai colocar no micro-ondas por 30 segundos. Já passados os 30 segundos, agora derreteu. Ele deve ficar assim ó, com essa consistência. Parta ao meio o biscoito recheado. Passe o palito de picolé no chocolate ainda quente e coloque ao meio desse biscoito. Agora é só fechar novamente e você vai deixar esse chocolate esfriar para colar as duas partes. Passa o mesmo com o biscoito de maisena ou qualquer outro que seja da sua preferência. Para mim, sem dúvidas, esse é o mais gostoso e o menos calórico. Também vou passar o palito de picolé no chocolate ainda quente e vou colocar no meio do biscoito. Como o biscoito de maisena é um pouco maior, eu vou colocar um pouco mais de chocolate e vou fechar as duas partes. Agora é só deixar esfriar para colar tudo. Olha que legal! Agora é só cobrir os biscoitos com chocolate. Vai ficar com uma aparência de pirulito. Olha que legal, gente! Dá para fazer em festa de aniversário infantil. Você também pode fazer isso no biscoito recheado. Cobrir ele todinho com chocolate. Depois é só acrescentar chocolate granulado para decorar. Agora é só levar à geladeira por 30 minutos. Está prontinho! Olha que delícia! Ficou lindo, né? Com certeza as crianças vão amar! Ainda mais a época de chocolate, época de Páscoa. Hum! Eu amo o biscoito de maisena. Façam o biscoito de maisena e me falem o que acharam. É o meu preferido. É uma delícia! Eu vou até postar no meu Instagram. Se você não me segue lá, me siga, porque eu sempre posto a utilização do meu dia a dia. E assim vocês ficam mais perto de mim. E vão saber o que eu ando fazendo quando não é dia de postar vídeo. Então digita aí no seu celular. Arroba Aterzanato Viviane Magalhães. Que é o mesmo nome do meu canal do YouTube. Aqui também eu deixo alguns links do último vídeo. Aqui está todas as minhas fotos. Aqui está o link do meu último vídeo. E todas as minhas redes sociais também estão aqui. Então espero todo mundo aqui. É só clicar em seguir. Agora chegou a melhor parte. Que é comer essa delícia. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de clicar em gostei pra mim. Compartilhar esse vídeo nas redes sociais. E se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. Ah, e deixe seu comentário. Se você fizer esse biscoito de chocolate, esse pirulito de chocolate. É só me falar o que você achou do de maisena. Um beijinho pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.